Opa, fala aí galera, beleza? Sebrae aqui com mais um vídeo pra vocês e no vídeo de hoje aqui o segundo episódio da nossa série Snipeana E essa série, essa série não, esse episódio eu vou tentar não puxar nenhuma vez a secundária Então vamos lá, vamos ver se a gente consegue matar bem Lembrando galera que teve um nuclear ao vivo hoje no canal Então se você não viu, o link vai tá... Ah, nossa, matei e morri, véi O link vai tá aqui na descrição, vai lá e veja, mano, o feedback tá um pouquinho baixo Então se você assistir lá, é nóis, mano, tamo junto Tem um pau de choque aqui, ó Destruir pra dar uns pontinhos já Vamos rushar, véi Bota a cara, bota a cara, véi Ah, mentira, véi Dei até jump pro cara não me matar Aff, véi Nossa, agora foi lindo, hein Agora meu quick foi mais rápido que o hard dele Não duvido nada que esse cara tá hardando Ele não me viu, hein Nossa Pagadinhas Pagadinhas à parte Pegamos o UAV Ah, mentira, véi Mentira, mano, era pra ser um colátrio Eita Passou o cara aqui Eita Eita, Lelê Eita Virou o respawn Pegamos o Lightning Acabem aqui Que é sucesso, hein, mano Que é sucessagem, véi Aí, ó, o que que eu falei Triple kill, mano Matamos Que isso, tamo onando, hein, galera Tô dando uma camperadinha Porque pra jogar do sniper tem que Tem que manjar demais, né, véi Nossa Ah, não Eu vou ter que puxar a secundária, véi Na moral Tive que puxar, mano Pegamos o Vsat Vem, vem Ai, não Não, não Velho Como que eu não vi esse cara, mano Travei no bagulho Ah, que paia, mano Pegamos na boca dele Você vai largar a mão desse camper? Eu vou puxar a secundária pra você Ai, velho Pensei em matar ele na secundária Mas eu não vou, véi Quero aprender a jogar certinho na sniper Eu não vou ficar puxando Secundária Só quando o cara realmente merecer Se bem que o cara merecia, né Pra vir dar a facada do sniper O cara veio correndo com a faquinha na mão, véi Igual bicho piruleta Bota a cara aí, meu filho Tamo melhorando na sniper, hein, galera Deixa aí nos comentários Se a gente já tá Um Nandinho BR, cara Opa Ué, cadê os caras, véi? Quero ver os caras de longe, mano Nossa senhora Essa foi no susto Nossa Gente, Markson Nossa Deu uma travada ainda, mano Vamos lá Ah, não Vou ter que puxar a secundária O cara tá de GL, véi Não sei o que é aquilo lá Se é GL War Machine Vamos lá Pegamos o UAVzinho Dá respawn aqui Ah, não deu Vou ficar ali de novo, mano Vou ficar ali de novo Tô jogando bem, hein Tô jogando bem cadenciado também, mas Ai, filha da mãe Por um pouquinho Que eu não mato ele Meus drag shots Tá muito lerdo ainda, galera Tem que aprender A dar uns drag mais rápido Vem Tá todo mundo ali em cima Olha a cambadinha de camper Olha só Olha só Vou ficar camperandinha aqui também Vamos lá, vamos lá Vou dar a volta aqui Vou dar a volta aqui Matamos um Ah, dozeiro, velho Ô, filha da putagem, mano Na moral Na moral Ah, viadão Não, eu te peguei Toma na beça Toma na beça Porra, velho Ia dar na beça dele Vou carregar aqui Nossa, deixa eu vir por aqui Hostil UAV, cara Como é que vão me ver aqui Tentando me passar a faca Nossa, botaram o center ali, mano Boa Deixa eu deitar aqui Que ele vai vir Ruxando, ó Tá com o podshock Passei a faca mesmo Ah, tomei nas costas, velho Que viado Esse sniper O cara joga bem Na sniper também, hein, mano O cara é bonzinho Na sniper Nossa, cara Na moral Que lag é esse, mano Toda partida Tá com lag escroto Meu time inteiro Tá quitando Não sei porquê Vamo lá Ah, viadagem Da porra, mano LMG nas costas E correndo de 12, mano Olha o Guardian Vai, viado Vai, viadão Aê Bora lá, bora lá 35,8 Mais um 40 Kilo do sniper, hein, galera Nossa 35,8 Segundo episódio Do Sniper Espero que vocês tenham gostado Galera Se gostou Avalie com o seu like Seu favorito E não esqueça De passar lá no canal Pra ver os últimos vídeos Beleza Valeu Falou E No 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 Obrigado.